Ah, graças a Deus, onde você percebe? George, procuramos em toda parte. Agora. Quem foi que lhe deu? George, é um presente. Quem é esse? Asteroth. O demônio. Ele é o nosso senhor, é o deus Asteroth. Ele é mau. Ele é bom. Quero fazer bem ao mundo para servir ao meu senhor. Eles a escolheram, não? Asteroth a escolheu e a batizou a sua maneira. O que você viu? O que você viu?